O que está acontecendo na faixa de Ghani com o povo palestino não existe em outro momento histórico. O que está acontecendo na faixa de Ghani com o povo palestino? O que está acontecendo na faixa de Ghani com o povo palestino? E digo mais, querem acabar com todo o povo árabe, com todo o povo musulmano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto